O repórter desse encontro aqui com os policiais do Ronda Cidadão conseguiu tirar mais uma arma de circulação o Ronda Cidadão que é o campeão em apreensão de arma de fogo Ele vem na contramão de moto e quando avistou a viatura, que a viatura foi tentar abordá-lo ele foi tentar uma manobra pra conseguir evadir-se aí da guarnição não teve isso, a manobra escorregou, caiu saiu rastejando por baixo da moto, correu, na primeira residência entrou o policial parou a viatura, tentou acompanhá-lo quando entrou no portão, foi surpreendido ele com essa arma aqui, esse revolver 38 já no ponto de tirar no policial e aí, como legítima defesa, ele sacou a arma, o policial foi mais ágil atingiu a perna direita dele e ele encontra-se agora no HUT, procedimento cirúrgico mas sem risco de moto as informações que a moto é roubada, que ele é dado? quando ocorreu o fato vários amigos deles lá da região tentaram ir pra cima da guarnição pra tentar resgatar esta arma aí o policial, eles tiveram por bem, pegar logo ele, colocar na viatura e levar pra HUT e a moto não teve como a gente resgatar a moto não sabemos se a moto era usada em assalto, se era roubada então tá aí, a gente tá vendo aí a arma de fogo, um revólver 32, 38 5 tiros, 2 polegadas onde na zona norte, zona sul de Teresina, ali na região do Porto Alegre onde a cidadão, Vila da Glória, tirou uma arma de circulação nosso lente do Repórter Baird E aí E aí E aí E aí E aí